e hoje vou fazer um refogado de milho verde com pimenta bote fica uma delícia e esse milho aqui veio direto da roça para mim ele está bem novinho e eu vou mostrar agora a lista de ingredientes para começar eu vou colocar nessa frigideira o óleo e agora o alho também e vou deixar dar uma fritadinha eu vou colocar também aqui para dar uma fritada a pimenta dedo de moça que é essa vermelha e a pimenta bodinha que essa verde ela é deliciosa e eu tirei a semente das luas e você conhece a pimenta bote ela vai dar um sabor e uma ardência especial nesse refogado vou colocar o milho verde e vou deixar dar uma refogada é hora de colocar o sal eu vou colocar a água e vou deixar cozinhar por 30 minutos eu vou manter a frigideira tampada e no fogo médio se for necessário acrescente mais água agora eu vou dar uma experimentada e vou acrescentar o restante da pimenta bote o milho já está bem cozido bem temperado agora é só acrescentar cebolinha e está pronto o refogado de milho verde com pimenta bote vou desligar o fogo agora basta colocar em uma travessa e está pronto para ser servido esse refogado com frango fica uma delícia aliás fica bom com qualquer tipo de carne eu vou comer um pouquinho gente que delícia o sabor da pimenta bote é especial lembra a minha infância na fazenda essa é uma receita de família e a lista de ingredientes você encontra na descrição desse vídeo um beijo e até a próxima tchau tchau papá papará papará papará